Sabe o que acontece? Eles tomam uma coça. Aleluia, Jesus! Quatro mil homens no primeiro dia são mortos. Sabe por quê? Porque o altar de Israel estava construído. Meu Deus! Aleluia! Aí, quando eles perdem, alguém vai lembrar de quê? Aleluia! Pega a arca. Alguém vai lembrar do compromisso do altar, depois que perde. Depois que as coisas vão embora, eles se lembram do altar. Depois que o Serasa chega aí, vai lembrar do altar. Depois que a doença chega aí, vai lembrar do altar. O altar está te esperando hoje! O altar está te esperando hoje! Aí o povo falou assim, vamos lá, vamos pegar. pegar a arca da aliança. Foram lá, pegaram. Colocaram no ombro, ó. Vamos para a guerra. A Bíblia vai dizer e diz que quando Israel viu a arca chegando na batalha, o povo deu tanto roda, o povo sapateou tanto, o povo falou tanto em mistério que a terra estremeceu. estremeceu. Aí os filisteus estão olhando para o chão assim, porque é isso? Que negócio é esse? Por que a terra está tremendo? Aí alguém vai dizer assim, ó, foi a arca da aliança, que é a presença do Deus deles, que chegou no Havaí. Aleluia! Aleluia! Só que, sabe o que acontece? A arca, a presença, não se revelou na guerra. Meu Deus! Olha aí, Jesus! Vai ter situação, se você não voltar para o compromisso, a presença não vai se revelar na tua história. Eu estou pregando o Bíblia aqui, se está difícil de emulir o negócio, pega o bebo, vai embora, porque hoje eu vou entregar tudo e Deus já falou que eu vou entregar. Vamos lá, vamos lá, que é o Espírito Santo. Eu vou. A presença não vai fazer nada. Sabe por quê? Me pergunte por quê. Só o Jéssico perguntou. Pergunte por quê. Por quê? Porque as pessoas confundem. Acha que porque conhece o material da arca. Acha porque conhece o material da arca. Conhece a presença que ela carrega. De repente, você conhece a arca aqui. Você conhece a arca. Conhece a arca. Mas a presença que carrega dentro, você não conhece. A gente acha assim, ah, eu vou para o fim do anjo porque a arca vai estar lá. Mas se a presença não quiser se revelar, ela não vai se revelar. Tem gente querendo conhecer a sua arca, mas deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, o importante não é a arca em si, mas a presença que é revelada, nela. Aleluia! Aleluia! A presença que é revelada, sabe o que vai acontecer? O povo vai perder a batalha. O povo vai perder a guerra. Mas o nosso detalhe é o quê? Os filhos teus, quem me escuta, der glória a Deus. Os filhos teus vão pegar a arca da aliança, que é a presença de Deus. Vai pegar a arca e colocar no tempo dos deuses deles. Vão pegar a arca e colocar diante da estátua de Itagom. Dizendo o quê? Quem me olhava por fora enxergava assim, a arca está prostrada no pé de Itagom. Aleluia! Itagom acabou com o Deus de Israel. Quando o povo tinha colocado essa arca na frente da imagem e fecharam a porta do templo e foram festejar, sabe o que aconteceu? Começou um barulho dentro do templo. Perto da meia-noite começou um barulho. Paulino de Turgão dentro do templo. Aí alguém vai falar assim, o que está acontecendo lá? Aí o fiel deles vai dizer assim, certamente Itagom está pisoteando em cima de Cristo, em cima da presença. Aí o primeiro vai abrir a porta do templo e sabe o que vai acontecer? Itagom teve que descer de onde ele estava. Ele teve que descer de onde ele estava e caiu de cara com a arca se emprestando a presença de quem está e adorando o homem dele. Aleluia! 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 Queridos, depois de um tempo Deus começa a ferir aquele povo. Enquanto Deus estava trabalhando aqui, a arca tinha sido roubada, mas estava tudo no plano de Deus. Alguém vai correr. A Bíblia nos revela que esse cara vai correr, mas ele não vai correr no final da guerra. Ele vai sair no meio da guerra. No meio da guerra. Ele vai sair no meio da guerra. e vai sair morrendo para Jerusalém. Aleluia! Vai encontrar o sumo sacerdote ali sentado na cadeia. Sabe o que acontece? Olha a notícia que ele vai levar. Os teus filhos estão mortos. A arca de Deus é levada e Israel perdeu a batalha. Ele estava correndo e estava falando isso para ele. Ele ia preciso te contar uma coisa. a arca de Deus é formada. Aleluia! A glória de Israel foi formada. Os teus filhos estão mortos e nós perdemos a guerra. A Bíblia diz que ele vai cair para trás e quebra o pescoço e morrer. E a sua morte está atrás dele que estava grávida e um dos filhos vai ter a criança na hora. E o nome da criança vai ser e acabou. Foi-se a glória tem gente que entrou por essa porta com o ícamo meu Deus aleluia olha o casamento o gato estava assim meu Deus foi-se a tua glória olha para a empresa e ela falou assim foi-se a tua glória olha para o ministério pessoal e ela falou assim Senhor já foi aí só que note uma coisa ele foge no meio você já começou a assistir outro filme e não viu o final sabe por quê? quem para quem para não vê não entende o final meu Deus aleluia quem estava na notícia ruim para você não ficou até o final não entendeu o final sabe o que é? não o final da tua história sempre vai dar Deus sempre vai dar vitória o povo está lá morrendo cheio de tumores Deus vai mudar uma praga de rato que vai terminar a cidade aí alguém vai falar assim a gente não pode mexer com esse povo não não dá para mexer não dá o que a gente vai fazer? aí os príncipes vão ficar em volta da asca aqui o que a gente vai fazer? a gente precisa devolver isso aqui aleluia não dá para ficar a gente precisa devolver só que alguém vai falar assim olha não é só devolver não tem que colocar ovo tem que colocar pra pra ser o perdão pelas nossas vidas eu estou falando olha a situação de Jerusalém sem a presença de Deus sem o seu poder médico sem homens e agora Deus está usando um inimigo para fazer o que? enviar presença e enviar recursos eu não sei qual é a tua história mas deixa eu te dizer quem quer receber agora eu quero liberar a primeira sentença profética a tua coisa vai receber presença e também vai receber recursos da parte do Senhor olha aqui aleluia o povo vai fazer o seguinte vai pegar a arca vai colocar a arca num carrão de boi num carrão de boi só que eles vão colocar boi pra puxar pra colocar o que? pra colocar vaca entenda isso aqui pra fazer a prova de Deus mas não é qualquer vaca é uma vaca que deixa com miser aleluia porque eu nunca criei vaca mas eu já ouvi dizer de quem criou que se a vaca tiver com miser ela não deixa com miser ela vai dar um jeito de dar pra ele é mãe então era pra vaca abandonar o bezerro e levar o recurso e a presença a cidade toda tá em volta da arca falando assim quero ver essa vaca deixar o bezerro e levar o bezerro alguém tá instalando aqui tentando uma situação impossível só que aí quando alguém vai soltar o arreio da vaca a vaca vai dar o primeiro passo a outra vaca vai levantar a cabeça e entender que precisa enxergar a um destino porque a vaca olha isso a vaca é a vaca mas também é mãe senhora sim por mais que esteja a vaca é mãe a vaca é mãe mãe não abandona a cria alguém prendeu o bezerro aí a bíblia vai dizer o que pode até uma mãe abandonar abandonar ai a mãe olha aqui olha aqui sabe qual é a importância de dar presença de Deus na sua vida o leite da mãe é importante para o filho sim ou não sim ou não a mesma importância ou melhor além disso maior do que a importância de o leite da mãe para o filho a maior importância é da presença de Deus para Israel para você para você para o gênero para o chão para o chão para o chão para a presença aleluia isso aqui o povo está tudo dentro e a vaca está puxando a vida vai dizer que os despedes de os sérios oh droga estavam comendo trigo meu Deus e já é perto de tudo Jerusalém perto de tudo mas não perde a vontade de trabalhar não perde a vontade de trabalhar não perde a vontade de estar trabalhando eu perdi tudo eu posso ter perdido a presença eu posso ter perdido o meu Deus eu posso ter perdido o meu Deus mas a vontade de fazer sabe o que? toda vez que alguém está fazendo na terra Deus está vendo aí olha isso aqui eles estão aqui trabalhando só que aí alguém está juntando um barulho diferente um barulho de ouro batendo na prata um barulho de cima um barulho de vaca aí vai chamar a atenção alguém vai levantar a cabeça e vai falar assim não peraí eu conheço esse negócio eu conheço aquele brito que está ali eu conheço aquele que era o fim eu conheço a presença aí um vai chamar o outro eu quero vem ver vem ver quem é o primeiro vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui chama mais um chama mais um chama mais um liberta a presença oh aleluia oh o ex-file do sol olha isso aleluia a presença chegou assim o recurso chegou assim beleza mas sabe qual é o problema alguém vai querer entender demais como assim tem alguma coisa errada todas cresceram muito rápido tem volta tudo aqui não ele tocou de carro no turma o problema dos homens é querer entender o que a presença faz é querer explicar o que a presença faz sabe o que o próprio se agora fazia separado para o homem o que ele tem que entender e o que ele tem que ficar oculto o que ele tem que entender agora não deixe dentro da rada pela mão de Deus porque dentro da rada tem que ficar você quer explicação demais você quer ter a presença demais aí o primeiro vai falar assim já viu que tem presença aí vamos ler não me levantar o que ele tem que ter vamos buscar uma explicação melhor eu não vou perder aí o primeiro abriu caiu morto o segundo abriu caiu morto o terceiro abriu caiu morto o décimo abriu caiu morto trezentos abriu caiu morto trinta abriu caiu morto trezentos abriu caiu mortos quinhentos abriu caiu mortos 50 mil e 60 homens abriram E todos caíram mortos Sabe por que tem muita gente morta espiritualmente? Que quer entender demais o que a presença traz pra você Quer explicação demais de Deus Parece até o contador do teatro Deixa de falar uma coisa A presença vai funcionar hoje na terra É sempre o nome de Jesus Tem presença, tem presença, tem presença Tem presença Olha É o morte 50 mil e 60 homens Só que Deixa de pensar aqui O número O cara de número 50 mil e 61 Vai dar claro para esperar a pessoa A gente vai abrir a rua Vamos por 50 mil e 62 homens Rapaz, 50 mil já morreu Meu Deus Olha ali Vamos fazer o seguinte Vamos colocar a tampa da arma Vou colocar de novo Sem querer entender Só vamos sentir Pega a tampa da arma Meu Deus Aleluia Você não precisa entender Você precisa discutir Você precisa discutir Se vai eu deseja dele Dele A presença não te leva a insatisfação A presença não te leva a insatisfação Alguém fala Vamos fazer o que Caraca agora Vamos fazer o seguinte Vamos botar na casa de abinatado Vamos colocar Te ameaçar O filho dele Para ajudar a gente A presença está chegando Na casa de abinatado E vai ficar lá por muito Por muito Por muito Mas tem alguma coisa Tu não vê revelação De glória na casa De abinatado Sabe por quê? Abinatado Vai conhecer a história da arca Mas não conhecer a presença Vai ficar lá mais de 20 anos Só que O tempo passa E o rei chamado Davi Vai sentir a importância De trazer a arca Para o tempo Que ele ia projetar Que Salomão Bastardo Vai fazer E ele vai colocar Um monte de homem A cavalaria Para ir buscar a presença Chegando lá Quem vai buscar a presença? Glória a Deus! Aleluia! Eu quero ver o seu plano Mas talvez daqui a pouco Eu vou te levar Vem buscar a presença Quanto? Quatorze semanas? Quatorze semanas? Quatorze semanas? Quatorze, é Quatorze semanas Buscando a presença É De repente nas três Você não viu nada Mas eu vou te falar Ele vai buscar a presença Só que ele comete Uma falha Uma falha Sabe o que ele leva com ele? Um carro no bolo Aí Aonde vai ficar Vem cá vocês Sabe o que ele leva com ele? Sabe por que? A presença Não é pra bem levar Sabe que Qualquer a presença No carro de meio Foi os filhos teus Sabe por que? A arca Tem esses banais aqui É pra você Ser ver Carregando Aí Davi Vai querendo Dança Mas está fazendo O que o mundo faz Ele quer carregar A presença Mas ainda Tomando O que ele Ele quer Carregar A presença Mas ainda Está fazendo O que o mundo faz Ele quer A presença Grande Mas ainda Está na fofoca Ele quer A presença Grande Mas ainda Tomando O que ele Ele quer A presença Grande Mas ainda Está fazendo Ele quer A presença Grande Mas ainda Está fazendo O que o mundo faz Sabe o que Deus vai fazer? Ah, está no carro de boi Está no carro de boi Então Então Não quer A presença Mas está Inventar No mundo Ainda Não quer A presença Mas ainda Está fazendo O que o Felicite vai Davi Davi Vai mudar o canal E a pinta E a pinta E a pinta Acabou O que é que você faz? Roda Roda Bate Começa a bater Começa a sacudir Arrasta O chacoalhado Arrasta O chacoalhado Arrasta O chacoalhado O chacoalhado O chacoalhado O chacoalhado O chacoalhado O chacoalhado Aí ele vai colocar Não sabe por quê? Ele falou assim Vou botar a mão Porque eu conheço Conheço Não Eu conheço O material Eu conheço A essência Do material Eu conheço O físico Eu conheço O espiritual A pinta Se o bebê É a pássia Vai com ele Coloca a mão Da água Ele vai E fulminar Ele vai Ele vai Ele vai E fulminar Ele vai Davi vai Olhar E vai Perceber Uma coisa Eu não posso Brincar Com a presença Eu não posso Carrega O tal Que é cheio Eu preciso Eu preciso Vou parar Para casa E me orinar Eu não tenho Carro de banho Aquilo que foi Ficou Para carregar Nos outros É dar uma suja É dar uma suja Olha aqui Sabe o que Davi vai fazer Vai falar assim Para Para Nós não podemos Continuar Carregando A presença De qualquer maneira O que Que a gente Vai fazer Davi Aí tem uma Porta Ô glória Tem um monte De gente Que quer Carrega De qualquer jeito É Aí Deus Vai lá A sacola Sacola E lá Pra que Sabe por que Sabe aonde Vai chacolar A presença Porque a arca Tá passando Na frente Da casa De obede A presença A presença Tá chegando A presença Tá chegando A presença Tá chegando Tá chegando Tá chegando Três meses E passa Diga comigo Três meses Três meses Sabe o que acontece Na casa Eu tô falando Que a casa Ficou A arca Ficou Na casa De Abinadab Mais de 20 anos A presença A presença Não foi revelada Só que na casa De obede Na primeira semana A horta Que não dava Começou a brotar A horta Que não gerava Começou a gerar A presença Tá procurando Uma causa Que ela possa Se revelar E se derrubar A causa Dua Receba De obede Dos chajuns A presença Zanxi Aleluia Glória a Deus Eu creio Três meses Diga três meses Três meses A notícia Correu A notícia Correu E vamos falar Pra Davi Assim ó O Bé de Eredon Tá chegando Quase Do teu quarto Tá no arém A casa Deve Proxeterão Três meses Davi Vai falar O que Então eu vou lá Sabe o que Davi Tá falando Assim Sabe o que Davi Tá falando Eu quero estar Aonde a presença Tá falando Eu quero estar Aonde é A presença Tá lá Se eu descer Eu não paro Tua presença Se eu descer Eu não paro Tua presença Se eu descer Na água Tua presença Eu não paro Eu quero estar Eu quero estar Aonde A presença Oh Espírito Pronto Davi vai fazer Diferente Davi Teve um momento A nós Como assim Agora daqui Pra frente Não tem carro De pôr Daqui pra frente Eu não vou Tercer exato O preço Que eu tenho Que pagar Eu não Sabe o que Eu vou fazer Eu gosto Minha responsabilidade De carregar Eu vou Ele vai Os nebistas Vão pegar A água No ombro Aí Deus Tá olhando Lá de cima Assim Aleluia Agora Continua Vitor Me revelar Ele entende Que é preciso Ter sacrifício E Davi começou A levar a presença Dele pra casa Assim ó Quer levar a presença Então assim ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu vou tomar Mais sacrifício Aleluia Aleluia Levanta o Mais sacrifício Aleluia Levanta o Mais sacrifício Um Dois Três Aí